Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia neste domingo 1º de setembro de 2024. Confere só o que a gente preparou para o AgroRecord de hoje. Você vai ver os cuidados que o produtor deve ter com a lavoura de cenoura para aumentar a produtividade da raiz. A recente onda de incêndios vem causando grandes prejuízos nas lavouras em Goiás. Os produtores estão preocupados. Vamos mostrar como funciona a vida numa colmeia. E ainda, a nossa receita de domingo é daquele churrasco raiz, sabe? A moda é com a dupla de sucesso Diego e Raiz. A cenoura é um alimento que está diariamente no prato do brasileiro. Ela pode ser plantada durante todo o ano, mas o bom desenvolvimento depende do cultivo. O Leonardo Gonçalves preparou uma reportagem para mostrar esses cuidados que a gente deve ter. O Lucas Toledo é jovem e tomou uma decisão radical. Ele trocou a formação em engenharia da computação pelo agro. É que a vocação em ser produtor, que vem de família, falou mais alto. No final da pandemia, meu pai acabou adoecendo, teve uma pneumonia silenciosa. E toda aquela questão da pandemia e etc, eu falei, não, eu preciso ficar mais com os meus pais na fazenda, eu preciso ajudar meu pai agora, eu preciso estar do lado dele. Foi isso que me trouxe para cá. Mas eu vim com o intuito de até ele melhorar. Graças a Deus ele melhorou e hoje já tem quatro anos que eu estou aqui. E essa decisão deu certo. Lucas foi atrás de conhecimento para aprender mais sobre produção rural. E a última aposta foi o cultivo de cenouras. Apesar de ser originária do Irã e Afeganistão, o tubérculo caiu no gosto e faz parte da dieta dos brasileiros. A cenoura existe em diversas colorações, mas a laranjada é a mais cultivada por ser mais nutritiva para o ser humano. Sua popularidade vem da facilidade do cultivo, mas também dos benefícios à saúde. A cenoura é fonte de vitaminas A, B1, B2, B5 e C. É rica em cálcio, sódio e potássio, o que ajuda a fortalecer os ossos e dentes. E pode ser utilizada para combater prisão de ventre, dores de estômago e anemia. Auxilia ainda na prevenção de doenças cardíacas e ajuda na digestão. Aqui na fazenda Chapadão, no município de Silvânia, o Lucas plantou um hectare e meio da variedade Nanda, uma cenoura de inverno, com previsão de colheita de 70 toneladas. O preparo da terra é um diferencial para ter sucesso na produtividade da área cultivada. Olhando assim, a gente percebe que as cenouras estão bonitas, os canteiros estão verdes, mas para chegar a esse ponto, tem algumas especificações técnicas aí na hora de cultivar. Como, por exemplo, o manejo. Como é feito o manejo aqui na sua área de cenoura, Lucas? É, partindo do ponto da irrigação, a cenoura é uma semente muito pequena. Ela tem aproximadamente um milímetro e meio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a parte da irrigação. Você não pode jogar muita água, você não pode jogar pouca água. Você tem que acertar. Então, para isso, a gente busca os materiais, estudos, onde você vai conseguir controlar essa lâmina d'água aqui em cima e vai fazer com que essa cenoura cresça forte, saudável, nessa questão da irrigação. A irrigação, por exemplo, não pode ser feita via canhão, né? Não, de forma alguma, porque o canhão joga uma lâmina de água muito grossa. Então, acaba entupindo a semente ou criando uma camada muito dura por cima. Como é um solo argiloso, aí às vezes cria uma camada muito dura e a semente não consegue eclodir ali e romper essa camada. Lucas, falando dos canteiros aqui agora, a gente percebe, a gente vai agachar aqui. Esses canteiros, como que foi o espaçamento e o tamanho dele? Como vocês construíram aí para receber a semente de cenoura? Certo. Esse canteiro, a gente teve que se adaptar à máquina que faz o plantio. Então, a gente precisou buscar um roto encanteirador de 1,20 m e a máquina faz o plantio de 8 leiras de 20 cm de distância uma da outra em cima do canteiro. E aí, com aproximadamente 15, 14 sementes por metro. E o tamanho dele de profundidade? Nós utilizamos aqui com 30 cm de profundidade. O ciclo da cenoura cultivada aqui é de 120 dias. Portanto, a colheita deverá ser no fim de setembro. Para garantir uma raiz saudável, nutritiva e rentável, o Lucas foi atrás da engenheira agrônoma, Vitória Cristina Reis. É que a recomendação é sempre buscar a ajuda de um profissional da área. A gente precisa preparar bem o solo para receber as sementes. Precisa de bons herbicidas, os herbicidas certos, inseticidas certos, o manejo da adubação. Essa orientação pode fazer a diferença do plantio à colheita. Isso vale para qualquer cultura. Feita a análise de solo, você vai saber. Se o seu solo está precisando de mais fósforo, mais nitrogênio, mais potássio, e você vai ter como calcular para você não usar adubo demais e também não ficar faltando adubo no solo. Corrigir também o alumínio, que é um fator muito importante no solo, e saber quanto de adubo você vai usar nessa terra. A previsão do Lucas é que a produção chegue a 70 toneladas de cenoura, uma produtividade excelente. Tudo o que ele produzir já tem destino certo, a ceasa de Goiânia. O que preocupa agora é o valor da venda. Qual o tamanho ideal para ir para o mercado? Eu acredito que ela deve estar pronta nessa quantidade de dias e o tamanho deve ser entre 20 e 25 centímetros. E aí com um bom fechamento de ombro, uma boa parte aérea, a parte aérea que vai fazer com que essa planta respire e as raízes saiam para buscar ali o alimento para ela engrossar e ficar no formato cilíndrico, que é o formato que o mercado exige. A gente precisa estar atento a isso também, que é o que o mercado quer. Então a gente busca produzir aqui a maneira que o mercado exige lá na ponta. Falando em mercado, nesse ano, Goiás precisou buscar, por exemplo, cenoura de Minas Gerais. E agora você está investindo aqui, porque está um bom momento economicamente falando? Você tem uma previsão de vendas, o valor da caixa? Hoje o valor não está agradando muito, devido à alta do dólar, os fertilizantes, os defensivos, ficaram muito caros. Mas a gente conseguiu mitigar isso, conseguiu investir com bons produtos, um bom manejo desde o plantio, desde a preparação do solo. E hoje a caixa está girando em torno de 40 reais. Não é um preço ruim, é um preço que dá para custear a lavoura, dá para sobrar um pouquinho no final, mas pode melhorar. Até porque em Goiás falta áreas de plantio de cenoura. Olha, a aposta do Lucas agora é na cenoura. Mas como sucessão familiar e ajudando o pai dele aqui na fazenda Chapadão, a família trabalha com o cultivo do milho pamonheiro ali abaixo. Inclusive o milho está muito bonito. Vocês trabalham com várias culturas, Lucas? Como é o trabalho aqui na fazenda? É exatamente isso. A gente busca rotacionar as culturas e aquele velho ditado popular, você nunca deposita os ovos na mesma cesta. Então a gente busca alternativas ao longo do ciclo de culturas que se adaptam melhor àquela época. Por exemplo, na época do verão a soja, na safra e o milho. E nessa entre safra a gente optou pela cenoura aqui nessa área. Inclusive a gente está vendo imagens agora do milho pamonheiro. Logo, logo ele já vai estar no ponto de colheita. Isso. Acredito que entre 15 dias no máximo a gente já deve estar colhendo. E esse milho a gente abastece ali o mercado de Goiânia e região. E também tem aí 10 mil pés de tomate saladete. Saladete? Exatamente. A gente vai diversificando a produção e buscando diversificar os ganhos também. Então ali a gente tem uma área de tomate, que inclusive é em parceria com o meu tio, que mora aqui próximo, com meus primos. Então a gente vai nessa questão familiar, agregando um com o outro também. O sorriso no rosto é a prova de que ele está contente com os resultados obtidos aqui no campo. E olha, nosso primeiro intervalinho muito rápido. Daqui a pouco, a recente onda de incêndios vem causando grandes prejuízos nas lavouras em Goiás. E uma entrevista com o especialista em direito agrário, Matheus Freitas. Estamos de volta com o nosso AgroRecord. E olha, a recente onda de incêndios vem causando grandes prejuízos nas lavouras em Goiás. Os produtores já estão preocupados com essa situação. O Marcos Antônio é produtor de banana na região de Sousânia, município de Anápolis. E todos os anos ele faz o aceiro para proteger a propriedade. Nessa propriedade a gente tem um problema muito sério, que é bem perto do asfalto e tem várias outras estradas vicinais. E as pessoas, às vezes, até sem noção, sem conhecimento, põem fogo ali para fazer uma limpeza, um próprio vizinho vai fazer um, queimar um cisco aqui no quintal. Então tudo é problema para nós. E a gente tem, você faz, a prevenção nossa, a gente começa ela a partir de dezembro. Já o controle do mato através de glifosato, essas beiras de estrada, os aceiros, já faz o controle aí. A área total é de 200 hectares de banana. E se o fogo chegar aqui, o prejuízo é certo. Se entrar no passo, por exemplo, você perde um ano, seis meses sem ter pastagem, o gado fica sem alimentação. Na cultura da banana, também, onde entra fogo, se atrasa um ano, um ano e meio sem colher. Mas nem todo mundo tem essa consciência de que o fogo destrói e causa prejuízos tanto para o produtor quanto para a natureza, a fauna, a flora. O fogo atingiu uma propriedade rural na região do Monte Alegre, em Rio Verde, no sudoeste do estado. Para conter as chamas, foram acionadas várias viaturas do corpo de bombeiros e a brigada de incêndio com uma aeronave usada no combate às chamas. No fim de agosto, o incêndio matou um trabalhador e deixou outros três feridos em um canavial de Serranópolis, também na região sudoeste de Goiás. A vítima foi identificada como Elenildo Pedro da Silva, de 37 anos. De acordo com a usina em que a vítima trabalhava, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e o fogo se alastrou rapidamente por causa dos ventos fortes no local, surpreendendo os trabalhadores que não conseguiram fugir das chamas. O piloto de um avião de pequeno porte registrou um incêndio nas margens da BR-158, a 10 quilômetros de Caiapônia, sentido a cidade de Piranhas. O fogo consumiu parte da lavoura das fazendas da região. Uma força-tarefa precisou ser montada para apagar as chamas. Além dos bombeiros, 50 produtores e trabalhadores rurais ajudaram no combate ao fogo. A estiagem severa e o clima seco andam preocupando as autoridades, principalmente os bombeiros. De acordo com as estatísticas da corporação, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados quase 1.300 incêndios florestais em Goiás, incluindo áreas públicas e propriedades rurais. No mesmo período do ano passado, foram 668 focos de incêndio. Isso representa um aumento de quase 90% em queimadas. O Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás orienta a população para que jamais coloque fogo em plantações, terrenos, pastagens e lixo. Porque além de você provocar um incêndio, que pode fugir ao controle, você ainda faz com que a qualidade do ar fique extremamente baixa. A gente pede aos produtores rurais que evitem qualquer tipo de foco, de qualquer maneira. O segundo é, se tiver o foco, debelar ele, acionar a brigada de incêndio, acionar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível, para que possa minimizar a possibilidade de o fogo ficar descontrolado. A legislação diz que provocar incêndios em florestas ou outras formas de vegetação pode resultar em pena de prisão de até oito anos e multa, que pode chegar a 50 milhões de reais. Além das visitas e patrulhamento preventivo nas fazendas, a Polícia Militar tem focado também no combate a crimes ambientais. A gente pede à sociedade que nos informe, caso venha a deparar com alguma situação dessa forma, através do nosso disco de denúncia, que serve tanto para as ligações quanto mensagens, através do número 996-314340. O sistema FAEG-SENAR tem acompanhado a situação e tem até ministrado cursos em parceria com os sindicatos rurais. Atualmente, nós estamos com dois cursos voltados para a questão de prevenção de incêndio. Um focado diretamente na cana-de-açúcar e um direto para combate e manejo do fogo. Então, se você tem interesse na sua região de estar participando de um curso desse, procure o sindicato rural e que o SENAR vai estar aplicando o curso na sua região. Quem pensa que o fogo só causa prejuízo durante a queimada se engana. As áreas de lavouras que foram devastadas pelo fogo acabam afetando outras rafras. Se por acaso essa área pega fogo, devido o incremento dos fertilizantes, do calcário, da própria palhada que tem nas propriedades, quando tem um fogo, isso acaba e mata a microbiota do solo. Então, quando vai fazer um novo plantio, o fogo estima-se de uma queda de 10 sacos de soja por hectare. Hoje, o preço do saco de soja está R$120, R$122. Vamos arredondar para R$120. Se a gente multiplicar essa queda de 10 sacos, dá R$1.200 por hectare. Fazendo uma proporcionalidade, multiplica pela área, então pode chegar até R$1.200 por hectare. E quais são os direitos dos produtores em caso de queimados ali nas propriedades? Para saber mais, a gente convidou o Matheus Freitas, que é advogado especialista em direito agrário. Bem-vindo, Matheus. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo ter aceitado o convite. Já falei para a gente, né? Qual que é o direito desse produtor? Obrigado pelo convite. Bom, o produtor tem diversos direitos. Mas sendo bem direto, ele deve procurar a ajuda de um advogado. Primeiro porque ele não pode ser culpabilizado por incêndios de origem criminosa. Em segundo lugar, ele deve observar se no contrato de financiamento que ele fez para a lavoura ou para custear o gado que ele tem ali, não há uma cláusula de seguro contratado e que cobre eventuais incêndios. Porque, nesses casos, ele pode acionar para ter a cobertura e não se ver no prejuízo total. O advogado já vai fazer todo esse trâmite burocrático para ele? Por isso a necessidade do advogado? Sim, desde o acompanhamento da investigação sobre o incêndio, que sempre é feita pela polícia, pelos bombeiros, até a parte de renegociação das dívidas que eventualmente venham a existir em virtude das queimadas. O que a gente estava conversando até antes, durante a matéria, é que a maioria tem seguro de lavoura, mas é difícil. Então o advogado também vai ali atuar junto com a seguradora. Difícil receber, né? Sim, sim, sim. A seguradora é muito rigorosa na análise, ainda que a situação seja de conhecimento geral, ela vai investigar cada detalhe para saber se realmente há o direito à cobertura. E a importância de ser um especialista, né, Matheus? Sim, sempre um especialista. Tá certo. Nosso tempo está curto hoje, mas, Matheus, você está convidado a voltar sempre aqui com a gente. Obrigada, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, mais um intervalinho, não vai sair daí, porque daqui a pouco tem a nossa receita de domingo e é churrasco, viu? Olha só, com eles, Diego e Raíl. De volta com o nosso AgroRecord. E olha, você sabia que no mundo das abelhas existe hierarquia e uma grande disputa para escolher a rainha? Pois é. Vamos mostrar agora como funciona a vida de uma colmeia e as ameaças a esse inseto tão importante para a agricultura. Vem acompanhar. Nessa época do ano, com tempo seco, altas temperaturas e muitas queimadas em vegetação, as abelhas ficam agitadas. Em busca de proteção, os enxames vão parar em áreas urbanas, onde acabam fazendo moradias provisórias em veículos, delhados e árvores. Agitadas, elas atacam quem estiver por perto. Foi o que aconteceu recentemente na Praça Tamandaré, em Goiânia, onde várias pessoas foram picadas por abelhas. É uma ação antrópica, que é uma ação do homem, que é a queimada. Junto com a queimada vem a fumaça e isso faz com que as abelhas migram para as áreas urbanas. Como elas já vão migrar de uma forma bastante estressada, elas realmente atacam e isso é um risco muito grande, porque pessoas alérgicas podem ir à óbita. Os enxames capturados em áreas urbanas são trazidos para o chamado Hospital para Abelhas, onde os insetos recebem tratamento especial até serem recuperados e levados de volta para a natureza ou entregues para apiários cadastrados. A gente recebe os enxames e eles são resgatados da cidade, de locais onde eles estão colocando a população em risco. E aí, nesse resgate, estraga muito a colmeia. Então, a gente trata esses enxames até eles se fortalecerem. Quando eles estão fortalecidos, aí a gente leva eles para a zona rural, em apiários destinados para pesquisa, onde eles também não colocam mais em risco a população. Todas essas caixas de madeira que tem aqui na frente são as colmeias, os enxames, que são resgatados, são trazidos aqui para essa área. E o trabalho aqui de recuperação dessas abelhas inclui aqui vários produtos. Professora, mostra para a gente que produtos são esses que vocês trazem aqui para fazer esse trabalho de recuperação das abelhas. Bom, a gente traz o alimento energético, que é um xarope feito de açúcar e um pouco de proteína líquida, um alimento proteico, feito à base de soja, e a cera veolada. O que é essa cera? Ela é a cera da própria abelha, mas tratada num cilindro. E a gente coloca ela de volta porque é um recurso muito caro para colmeia. E aí o que a gente faz? Quando a gente recebe o enxame, a gente recebe ele nas caixas de maçã, uma caixa provisória, e a gente faz a transferência dele para a caixa de madeira, onde aqui ele vai se desenvolver. Quando completar os quadros, a gente transfere para uma caixa de madeira maior e coloca a tela escuidora de rainha para a rainha não ir embora. Agora, então, com esses produtos, essas técnicas, aqui então funciona como um hospital mesmo, né? Exatamente. A gente recebe o enxame muito debilitado, então a gente tem que fazer o manejo para ele não ir embora, não abandonar a colônia, e para ele se fortificar e ficar na colônia. Nos aproximamos das colmeias. Aqui, as abelhas recebem alimentação especial. Esses alimentos contêm substâncias semelhantes às encontradas nas flores. É como se fossem medicamentos para as abelhas. Além das queimadas, do desmatamento e, principalmente, do uso de agrotóxico nas plantações, as abelhas também vêm parar em áreas urbanas por causa do chamado enxameamento ou enxames itinerantes. Esse fenômeno ocorre principalmente no início do período chuvoso. É a divisão da colmeia. E, muitas das vezes, parte dessa colmeia, ela também vai ter que fazer o seu deslocamento e podendo vir também para as áreas urbanas, que é um problema muito sério, principalmente nessa época do ano, porque pode acontecer de acidentes com pessoas alérgicas que pode ter edema de glote ou choque anafilático. Fundamentais para a polinização das flores e produção de alimentos, as abelhas são consideradas trabalhadoras, disciplinadas e vivem de forma extremamente organizada. Cada colmeia abriga de 20 mil a 120 mil abelhas, dependendo da espécie. São insetos inteligentes, conseguem lembrar onde fica a colmeia, mesmo se voar até 10 quilômetros de distância. As abelhas memorizam pontos de referência e usam o sol para se guiarem. A maioria das abelhas que vivem no Brasil são as africanizadas, resultado do cruzamento entre abelhas europeias e africanas. As abelhas operárias, a maioria nas colmeias, são fêmeas que não se reproduzem. Também são chamadas de abelhas trabalhadoras, porque desempenham várias funções. Elas constroem a colmeia, fazem a vigilância, saem para coletar nécta e pólen. As operárias ainda produzem mel, cuidam das larvas que vão virar abelhas e defendem o grupo dos agressores externos. As abelhas operárias sobrevivem por, no máximo, 45 dias. Esse daqui é um quadro com cria, não é mel, são os filhotes das abelhas. E cada pontinho desse aí é uma abelha. É uma pupa de abelha. Que vai virar uma abelha depois. Exatamente. E aqui onde a gente não está enxergando, possivelmente tem ovos. Primeira rainha vem, coloca o ovo, depois nasce a larva, a larva sofre uma metamorfose, vira uma pré-pupa, depois uma pupa, aí nasce uma abelha. O alvéolo é tampado com cera, entra na fase de pupa e quando a abelha está formada, rompe a tampa do alvéolo e inicia-se a fase adulta. Alguns ovos são escolhidos para virarem rainhas. São colocados em alvéolos chamados de realeira, que tem tamanhos e formatos maiores. Normalmente, quando o enxame está sem rainha ou vai soltar um enxame novo, a abelha operária constrói uma célula de cria maior. E aí essa abelha vai ser alimentada só com geleia real durante seu estágio larval. Ela não recebe mel e pólen. Ela recebe geleia real ao longo de toda a sua vida, vive muito mais tempo e se desenvolve como rainha. Quando nascer a rainha, ela vai corroer, vai comer todas as outras realeiras e aí ela vai ficar como a rainha principal do enxame. Então, na verdade, o início tem várias candidatas à rainha? Várias. Várias realeiras são formadas. Aquela que crescer mais? Aquela que nascer primeiro, normalmente ela vai lá nas outras realeiras e come a realeira e atrapalha o desenvolvimento do nascimento das outras rainhas. Aí era a vida rainha. Exatamente. Quando a colmeia tem uma grande população de abelhas, a rainha mãe foge com parte do enxame e formam uma nova comunidade em outro local. Uma nova rainha vai nascer para comandar as abelhas que ficaram na colmeia. A própria rainha, ela divide a colmeia em detrimento da superpopulação da colmeia. Então, parte dessa colmeia, desse enxame, vai produzir uma nova rainha e fazer uma nova colmeia. Para os especialistas, as abelhas migram para as áreas urbanas por causa da ação do homem. Importantes para a produção de alimentos, as abelhas precisam ser vistas como aliadas, não como inimigas do homem. Esse processo de incêndio, de queimada, fumaça, que faz com que essas abelhas migam com as áreas urbanas. Inclusive, dentro das áreas urbanas, as pessoas têm uma prática de juntar lixo e colocar fogo. A gente não aconselha esse tipo de situação. Recolhe, coloca no saco de lixo que o caminhão coletor vai levar. Agora, se botar fogo, essas abelhas vão se estressar e vão atacar. Elas não suportam barulho nem movimentação. Por essa razão, então, elas atacam. Agora, o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. No próximo dia 12 de setembro, o Senar Goiás realiza o segundo encontro Mulheres em Campo, com o objetivo de tornar Goiás uma referência na inclusão feminina no agronegócio. São esperados 500 participantes. E quem veio trazer os detalhes desse evento é a Carolina Bertelli, que é gerente de formação profissional rural do Senar Goiás. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nayara. É um evento super importante. Já conta pra gente a programação dele. O que vai acontecer? Tem muita coisa boa vindo por aí. A presença da mulher no agro, ela já é uma realidade, todo mundo sabe. Mas o Senar Goiás quer tornar Goiás uma referência na inclusão produtiva dessas mulheres. E pra isso a gente realiza um evento. A programação começa por volta das 9 horas da manhã, Nayara. Vamos ter ali espaço pra muito networking, algumas surpresas especiais com foco no cuidado, no bem-estar e na saúde dessas mulheres. Uma palestra com a Carmen Pérez, que é referência em bem-estar animal e de inclusão, do trabalho da mulher no agro, uma mesa redonda e muito, muito, muito mais. Agora, é claro, né? Essa mulher que quiser participar com a gente precisa vir logo junto, né, Nayara? Pois é, você tava me falando, eu coloquei ali que são esperados 500 participantes. A gente colocou participantes porque tem gente que leva, às vezes, marido, o próprio filho que já segue numa sucessão familiar. Então, assim, é aberto pra todo mundo, né, Carol? Exatamente. E como que a pessoa faz pra participar? Onde que as inscrições podem ser feitas? E o melhor é de graça? É de graça, o nosso evento é gratuito, é com esse foco, pode trazer a sua família, pode se organizar pra participar, trazer as amigas, né? Tá todo mundo junto com a gente. As inscrições são pelo nosso site, lembrando, mais uma vez, como você disse, o evento é gratuito, pode entrar tanto no nosso site, sistemafaeg.com.br, ou pelo QR Code, que tá aqui na tela, mais fácil. Tá tudo aí na tela, gente, olha. E o Senar Goiás tem uma ação permanente que leva o mesmo nome, né? Como funciona esse programa Mulheres em Campo? Nós já falamos do Mulheres em Campo algumas vezes, atrás aqui. Ele é um programa de capacitação dessas mulheres, dessas produtoras rurais, ou da mulher que mora na zona rural e tem interesse em empreender, se desenvolver, desenvolver as habilidades gerenciais dela ali. Com tudo isso, o que a gente vai fazer? Ter um programa que vai acompanhá-la dentro de cinco módulos, e ali naquele processo, ela vai entendendo um pouquinho sobre custo de produção, empreendedorismo, gestão do seu negócio dentro da sua realidade. O evento, ele é pra essas mulheres que já foram egressas do nosso treinamento, mas principalmente também é pra você mulher, que é mulher do agro, ou que quer entrar pro mercado do agronegócio, e pode usar esse evento como a porta de entrada pra conhecer não só o agronegócio, mas todas as oportunidades que o Senar Goiás traz pra vocês. Que show! Você que tá assistindo a gente, não perde tempo, já vai lá, olha o QR Code na sua tela, site, telefone, se tiver dúvida, se inscreve, dia 12 de setembro vai acontecer em Goiânia, você que tá em outra região, vem pra cá também pra participar desse evento, incrível! Obrigada, Carol, mais uma vez vou te rever. Muito bom, sempre bom estar aqui, te espero lá. Então tá, a gente vai sim. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E daqui a pouco, já sabe o que é que tem em nossa receitinha de domingo? Dessa vez, é um bife ancho com vários acompanhamentos, gente, ó, já te adianta aí a imagem. Tá uma delícia. E sucessos com a dupla Diego e Raí. Estamos de volta com o nosso AgroRecord, deixa eu te dar um recado. participa com a gente, manda seu WhatsApp, vamos colocar aí na tela o WhatsApp do AgroRecord, é esse aí, manda a sugestão, seu vídeo tem algum problema na sua plantação? Pode mandar que a gente corre atrás de uma resposta pra você. Importante vai ter você juntinho da gente, viu? E o nosso YouTube, já acessou? Depois que acaba aqui o AgroRecord, ele vai na integrar para o YouTube Record TV Goiás. Lá tem vários conteúdos incríveis pra você, não deixa de acessar. E chegou aquela parte mais gostosa do AgroRecord. Vamos aprender a fazer um suculento bife ancho. E claro, não pode faltar acompanhamentos e boa música. Eu vou te falar que eu fiquei fã dessa dupla, mais do que eu já era, Diego e Raí. Estamos aqui onde os meninos mais gostam de estar, que é na parte da churrasqueira, né? Verdade ou não estou mentindo? É verdade, né? A gente é bem churrasqueiro. Gosto de tomar uma fazendo uma carninha assada, né? Diego, quem não gosta, né? É a paixão do brasileiro. Sim. E hoje eles vão fazer uma carne muito especial pra gente. Primeiro explica o que é o prato, ter um molhinho especial que eu até falei que a gente vai batizar de Diego e Raí. Aí, pronto. Raí, conta pra gente qual que vai ser o corte da carne, o que você escolheu aí? Então, a gente escolheu uma peça do contrafilé, a parte do antio, pra fazer. Então, assim, é a que a gente mais gosta. Mais alto, né? Mais alto, é. Bem mal passado mesmo. Vocês gostam de mal passado, né? Eu gosto mais, Isaiudo, meu repórter cinematográfico, não gosta de vocês passarem. Ah, não é possível, cara. Não pode, não pode ser. Como a gente deixa bem passado pra ele, né? Ah, se for, se não for bem, se for no ponto certo, o boi moratou, né? É verdade. Tem que ser no ponto certo, não o boi moratou. Aí, ó, Isaiudo. Vamos lá pro molhinho, então? Como que é o segredo? Quero aprender a fazer esse molho, porque eu gosto de um churrasco, uma carne, quero usar esse molho. Vamos lá. Vou começar aqui amassando um... medulêna. Pegar ela ali. O que é que corta o alho? Pra você? Ah, aqui, ó. A parceira aqui já vai cortando o alho. Hum! Menos aí que você conseguir. Páprica, picante, orégano também. Aí orégano pode ser bastante, cara. Agora a salsa, né? Nagri. Eu cortei o alho. Aí, ó. Vamos pegar esse. Agora, aquele chablauzão de... Azeite. De azeite, né? Aí, agora sim, ó. Esse é o... Timituri, Diego e Raí. Aí, ó. Aí, ó. O corte que a gente separou aqui é um contrafilé, a parte do antio, que tem bastante gordura, uma carne maravilhosa e tem que ser alta, tem que ser dois dedos aí no mínimo. Conta a piada pro seu pai, ele vai cair no riso, sua amiga mais chata vai falar que agora acertou, churrasquinho em família vai perder a graça se eu não for, agarro o amor e não deixe escapar, só pra garantir, tô passando aqui até você me agarrar. Azeite. 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 e o único artista que não tinha gravado ainda era o Luan Santana. Era o Luan Santana, exatamente. Um grande artista também, né, dessa geração, da geração de vocês. Sim, o Diego já tem música com o Jorge Matheus, então realmente era o artista que faltava mesmo. Faltava pro Ruico. Ainda faltava pro Zezé, mas o Zezé gravou uma participação, ela gravou, né. Mas o Luan aí foi uma bênção pra nós aí, foi? E falando em composição, a gente tem visto cada vez mais os artistas mostrando o rosto, né, os grandes compositores, agora o mais recente que fala, ah, eu só quero, só quero, só quero, o Grilo, né, que é só fé, só fé, só quero, o tanto que eu canto bem, gente, só fé, só mesmo. E a gente tem visto o rosto desses grandes compositores também. E vocês, além já de fazer muito sucesso, que os meninos já é diferente, já fazem sucesso e também tem composições, né, na boca de grandes artistas. Sim, a gente, a gente tá fazendo agora quase 10 anos já, compondo, né, de carreira, de dupla, a gente vai fazer 5, né, mas na composição a gente já tá indo pra 10 anos aí já de parceria. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante, É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra... A carne tá queimando, desculpa, vai lá. A carne queimou ou não? Não queimou ou não, graças a Deus. Ufa! Vamos com outra. A gente ficou aqui na expectativa. Qual que é isso? A família? E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar agora nessa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família O pessoal às vezes não tem essa noção de proporção E como que funciona tudo, mas pensa Ah, escrever uma música, mas não é só escrever, né? É pôr a melodia nela, fazer o arranjo tudo bonitinho, Entrega ali, um artista canta e vira um sucesso. Mas essa pessoa que compôs, ela faz tudo isso, né? Essa estrutura da música. A verdade é que são muitos fatores Até a música chegar no artista Tem todo o processo Se você pensar o que fazer Porque principalmente hoje em dia A música muda muito rápido, né? Hoje você vê uma música hoje top 1 Daqui um mês ela já é outra Até antes, né? É, até antes Totalmente diferente Ritmos totalmente diferentes Mas esse é um desafio que a gente gosta A gente gosta de fazer música E a gente faz música de todo jeito, né? Gente, os meninos são uma simpatia Não só na frente das câmeras Mas por trás também Deixa o Instagram de vocês Que o Instagram já é bombado Mas quem não segue Corre lá Já segue pra ficar por dentro De todas as novidades que vêm por aí, né? É isso aí Já segue nós lá Diego e Raí Raí com Y no final Tem erro não Arroba Diego e Raí Segue nós lá Vai lançar uma agora em setembro Chama Apaixonado Nela É com participação do Grego Do Humberto e Ronaldo Paulo Pires Bárbara Labres E os Agro Boys Em breve vocês vão ouvir elas aí Será que a gente já tá ouvindo um pouquinho aí a melodia? Não, não, não Não é não, né? Vamos fazer um pedaço Só o refrão Vai grudar na cabeça mesmo Mas a música completinha Em setembro Chama a gente Que a gente faz questão De colocar lá também Que fosse Hum, cheirinho de carne Sei que ainda tem um purê Vamos lá Dá uma olhada Eu tô no mesmo boteco Só com de verdade Bebo de chinelo Na simplicidade Eu tô no mesmo boteco Na mesma cidade Mesa na calçada O sol torando nas naves Eu tô no mesmo boteco Só com de verdade Bebo de chinelo Na simplicidade Ostentando Felicidade Ostentando Felicidade Gente, tudo prontinho O cheiro tá incrível Aqui ó Timituri Do Diego e Raí Um purê E a carne Vamos lá então Raí Vamos Eu até ia montar Eu ia pegar Pro purê Já fui lá Com água na boca Sedendo que eu sou esfomeada Ele falou Não, deixa que eu vou montar Vamos ver Gente, olha isso Gente, olha isso aí Que chiqueza Isso aqui é coisa de Restaurante Cinco estrelas Michelin Vamos lá então Vamos, pode? Pode, fica à vontade Hum, não sei nem por onde eu começo Eu já meti o garfão, né? Primeiro Vou desmontar aqui, viu Raí? Tá tão bonito Gente, olha o tamanho da carga Que eu vou colocar na boca Vamos lá Tem que ficar macia, né? Vai Cadê seu, cadê seu Tá aqui, ó Deixa eu ver se passou mesmo Se vocês estão me enganando Bom Purezinho É, ficou mais ou menos Preciso cumprimentar, gente Porque ficou muito bom Gostou? Não ficou? Não ficou? Vou mais no purêzinho aqui Com chimichurri Ó Ficou com sal Eu vim colocando mais sal ali Mas ficou com tudo bom Hum Claro que a gente vai seguir daqui, né? Já tem mais carne ali assando O trem é bom, gente Ó Ótima pedida pra você fazer rapidinho Impressionar muitos amigos, viu? Meninas Vocês são 10, hein? Obrigado, pô Vocês são 10 Gente boa Eu costumo dizer que o sucesso Ele tá aliado também Ao caráter É o jeito da pessoa ser É É Vocês são pessoas incríveis Desejo todo sucesso do mundo Obrigado demais A gente agradece Lembrem sempre da gente aí Nayara, obrigado E acertou o pacífico da hora Não esperava tanto Ficou bom, cara Tô brincando Eu esperava já Valeu O Raí cozinha bem Ficou muito bom mesmo Obrigado Obrigado É nóis Ficamos juntos A gente vai seguir comendo você Ouvindo mais Giga e Raí Simbora Valeu Se for chorar Manda um áudio Eu quero ouvir o seu soluço No volume alto Eu quero ouvir o seu te amo Envolado com choro e álcool Com choro e álcool Os meninos são incríveis mesmo Um abraço pra eles Obrigado por esse dia incrível E olha, um bom domingo pra você Uma semana abençoada Vou entrar de férias Mas daqui a 15 dias A gente volta a se encontrar Até lá Tchau Tchau Só fiz papel de duble Vai em busca de melhor atriz Pra você